A nossa equipe foi recebida pelo mais novo morador da casa, que só quer saber de brincar ou ficar o dia inteiro deitado. O bebê macaco prego, que ainda não tem nome, foi apreendido numa operação da polícia ambiental e nessa semana vai ser devolvido à natureza. Enquanto isso, ele vai conquistando o carinho da criançada. Fofo demais, engraçado, brincalhão, é lindo. E é nesse clima que começa a Semana Especial da Criança no Parque Zobotânico. Centenas de estudantes de escolas públicas e particulares participaram da abertura. Quem foi pela primeira vez gostou do que viu e logo escolheu o animal preferido. Eu gostei mais do papata. Eu gostei do tigre, do jacaré, da tartaruga, da cobra, o macaco. Melissa é a mais corajosa da turma. O animal que ela mais gostou mete medo na maioria. Achei ela diferente, colorida. Não ficou com medo da cobra? Não. Para os educadores, a Semana da Criança no Zobotânico acaba virando uma aula diferente e educativa. Para eles vivenciarem de perto os animais domésticos e selvagens, aprender a cuidar da natureza. Nós estamos com o projeto Valores, onde eles podem perceber, conhecer e gostar dos animais. A programação especial do Dia da Criança aqui do Zobotânico vai até o próximo dia 19. E a entrada custa apenas R$ 2. Além de brincadeiras, apresentações artísticas, a criançada também pode participar de trilhas ecológicas, que terminam pertinho de animais como esses, os ursos pardas. E ao longo da programação nós vamos ter o passeio de trem, vamos ter visitas orientadas, passeio nas trilhas ecológicas, exibição de vídeos sobre a preservação da natureza. A entrada é franca até quinta-feira para os alunos da rede municipal e estadual, que compõem esse público maior que visita anualmente o Parque Zobotânico, cerca de 150 mil pessoas.